Uma estimativa do Ministério da Saúde aponta que no Brasil existem 2 milhões de pessoas com síndrome do espectro autista. Para muitas, a descoberta foi na infância, mas tem também quem descobriu já na vida adulta. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Loli, é muito importante dizer que para muita gente isso acaba sendo uma surpresa, né? Exatamente. Muitas pessoas descobrem o transtorno do espectro autista após os 30 anos, depois que já tem uma vida estabelecida, depois que já tem uma profissão, já trabalha, já tem um relacionamento firme, né? Só que daí aparecem as dificuldades sociais. E aí é que essa pessoa procura por uma ajuda e acaba descobrindo aí esse diagnóstico tardio. Agora, é importante dizer que, assim, hoje a gente tem muita gente colocando, digamos assim, não sei se é esse o termo, mas colocando a culpa numa síndrome, numa doença, mas que, na verdade, esses tempos que a gente viveu mudou muito, né? Transformou muito a nossa vida. E aí tem que ver bem certinho o que é realmente e o que não é, né? Exatamente. Então, assim, o espectro autista, é claro que ele tem os seus sintomas específicos que precisam ser observados, né? As pessoas têm dificuldades, então, sociais, dificuldades de receber toque, dificuldades de entender, por exemplo, no sentido figurado, aquilo que as pessoas falam, né? As pessoas têm preferência por determinado assunto. O fato da pessoa gostar de ficar mais sozinha não quer dizer que ela é autista, como a gente percebe em muitos diagnósticos por aí. O fato da pessoa não conseguir se relacionar com outras pessoas, esse fato isoladamente não quer dizer que essa pessoa tem o diagnóstico fechado para o espectro autista, né? Então, a gente precisa ter muita cautela. Nesses tempos de tecnologia, temos a internet aí, as pessoas têm preferido trocar as relações pessoais pelas relações virtuais, né? E isso não faz da pessoa um autista, né? Ela precisa trabalhar outras questões emocionais, questões sociais aí que não relacionadas ao espectro autista. E até essa coisa da pandemia mesmo, né? Que a pessoa ficou mais fechada, às vezes até ressocializar de novo, demora um pouquinho, né? Exatamente. Tem todo esse medo, né? De entrar em contato com o vírus, então a pessoa acaba rejeitando o toque, né? Só que assim, a gente precisa considerar, Helene, todo o histórico do indivíduo, né? Então, assim, uma pessoa que é candidata, entre aspas, a um diagnóstico positivo, é uma pessoa que apresenta dificuldades sociais, algumas dificuldades relacionadas ao espectro, desde muito cedo, né? A gente sabe que, às vezes, não recebeu o diagnóstico até agora porque os estudos sobre o espectro autista, eles são mais recentes, né? Então, assim, as pessoas de 30 anos, de 40 anos, que têm preferência por determinado assunto, que não conseguem olhar no olho, que não gostam de determinada roupa, determinada cor, que são muito metódicas quanto à organização, né? Que têm dificuldades com textura de alimento, textura do sabonete, então, tudo isso é relacionado à síndrome do espectro autista, mas, é claro, né? Precisa de todo um acompanhamento, precisa de um diagnóstico específico. Outras questões relacionadas também estão ligadas à linguagem. A pessoa que tem dificuldade de se comunicar, sabe? Também pode ter, assim, um indício, né? De estar desenvolvendo essa síndrome desde muito pequeno, né? Então, por isso que a gente precisa, para dar esse diagnóstico de uma equipe multidisciplinar, analisando todas essas características e tendo o histórico dessa pessoa, desse indivíduo, desde quando ele era bem pequeno. Qual que é a orientação para, de repente, alguém que conhece ou até que acha que pode fazer parte aí desse quadro? Onde procurar? Onde vai primeiro? Primeiro a gente procura um psiquiatra ou, se não, um neurologista, né? E, assim, ninguém vira autista, né? As pessoas nascem com essas características, essas pessoas, então, ninguém que era de um jeito vai ficar de outro jeito e esse outro jeito significa que ela é autista, não. Então, mudanças no comportamento das pessoas podem estar relacionadas a outras neuropatologias que não a síndrome do espectro autista. Então, por essa razão, uma avaliação neurológica ou neuropsicológica, então, com psiquiatra, com psicólogo específico, nesses casos, né? Uma avaliação cognitiva pode dar uma avaliação, pode dar um resultado mais satisfatório e daí o diagnóstico mais certo, mais assertivo para esse indivíduo, né? Só que, assim, a gente sabe que não precisa ficar com medo disso, né? Às vezes, as pessoas, elas têm medo de que as outras pessoas reajam de uma maneira ruim, né? Em relação a um diagnóstico, mas a gente conhecendo é muito mais fácil a gente se cuidar, né? A gente se relacionar com outras pessoas, aprender com essa síndrome e aí ter uma qualidade de vida bem melhor. Quem descobre, assim, mais tardiamente, dá para fazer um tratamento, um acompanhamento? Quais são as opções para essas pessoas? Sim, essas... Também... ...de há... ...especializados nessa terapia ABA, né? Então, essa terapia, como eu disse, ela é cognitivo-comportamental, então ela trabalha... Vamos só voltar um pouquinho essa questão, deu uma travadinha no seu vídeo, vamos contar. Vamos contar para o pessoal, então, quais são as possibilidades aí para quem descobre isso de ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida? Então, quem tem, né? Quem descobre a síndrome do espectro autista, depois, tardiamente, depois dos 20, 30 anos, deveria procurar, então, um psicólogo comportamental, um neurologista, né? Ou até mesmo um psiquiatra. Na psicologia, nós temos a terapia cognitivo-comportamental do tipo ABA. Essa terapia, ela é específica, então, ela é realizada por profissionais especializados, né? Precisa ter uma especialização, precisa ter um aperfeiçoamento bem sério nessa área, né? Não é qualquer pessoa que é capaz de realizar um tratamento ABA. Então, essa seria uma alternativa específica para o trabalho dos autistas, né? Que são descobertos há mais tempo. Outras questões, então, a neurologia tem os seus exames para identificar pontos do cérebro, ou talvez sinais e sintomas relacionados à síndrome. E a psiquiatria conseguiria trabalhar com a família toda, né? Não que os outros profissionais não fariam esse trabalho, mas o psiquiatra é o profissional que tem os ouvidos aí atentos para estar observando todos os sinais referentes ao próprio indivíduo que procura esse profissional, né? Mas também a sua família, porque nós precisamos ouvir todas as pessoas, e principalmente quando o diagnóstico é realizado tardiamente, né? Então, não é só o indivíduo que está sendo diagnosticado que deveria ser ouvido. Todos que convivem com ele deveriam ser ouvidos também, porque às vezes muitos sinais e sintomas são esquecidos. E aí essa pessoa consegue, inclusive, ter uma melhora no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. A gente sabe que, né, não é milagre, mas consegue ter um avanço. Isso. Avanços acontecem, né, desde que a terapia seja estabelecida. Primeiro se faz um diagnóstico e depois o profissional traça um cronograma de atividades, né? Um cronograma aí de intervenções efetivas, para daí melhorar, né? Essa questão de olho no olho, a questão de convívio com texturas diferentes, porque a pessoa tem muita dificuldade com isso, sabe? Seco, molhado, aquela textura de meleca, sabe? De gelatina, que tem gente que não consegue nem tocar em algo com aquela textura, para você ter uma ideia. Os comportamentos ritualistas, às vezes as pessoas, elas ficam muito prejudicadas nos relacionamentos sociais, porque elas têm um ritual para começar a trabalhar, um ritual para organizar a mesa, e isso dificulta e muito na questão do trabalho, na questão do relacionamento familiar, né? Então, precisa ser uma conversa, precisa ser uma terapia aí dinâmica, de modo que esses traços sejam minimizados, né? Para a gente encerrar, então, é importante dizer para que as pessoas não tenham vergonha, não se sintam mal em buscar ajuda, né? Pode ser, pode não ser, mas que busquem ajuda e não fiquem, de repente, sofrendo, né? Tendo dias sofridos, né? Eu costumo falar que a internet, ela é muito traiçoeira, né? Às vezes a gente coloca lá no Google um sintoma, alguma coisa, e a gente tem um diagnóstico pronto que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando naquele momento, né? O transtorno do espectro autista é algo sério e precisa ter um acompanhamento específico, portanto, ninguém vira autista da noite para o dia, né? As pessoas, elas já nascem com essas características e essas características, elas tendem a aumentar caso elas não sejam tratadas, entre aspas, né? Então, por isso é que é importante, quanto mais cedo nós percebermos algo diferente que está me incomodando, incomodando os outros à minha volta, eu preciso procurar ajuda para reverter esses problemas. Com certeza, muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui com a gente. Comunidade fica por aqui, até a próxima edição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho